Bonitão, você está assim meio trópico, suas mãos suando, e dentro de você aquele calafrio absolutamente inexplicável, insônia, às vezes até dor de barriga. Na verdade, o que você sente não é caso de hospital. Sim, caso de cuidados oferecidos por uma única bonitinha, aquela que não é necessariamente uma enfermeira, mas que cuida tão bem e às vezes maltrata tão bem o seu pobre coração. Então, se você der sorte, ela que não está imune, felizmente sentirá os mesmos sintomas que você. Libidinha alta, temperatura corporal nas alturas, riso descontrolado, uma sensação que nenhum dono de adega ou voide, por exemplo, conseguiria explicar direito. Mas isso é óbvio, Bonitão, porque você está embriagado de amor. Isso merece um brinde e um encontro que dará flechadas nos corações de todo o Brasil com os apaixonados pelos musicais, como eu, bem-vindo ao clube, que lotam as grandes plateias do nosso país. Eu recebo... Você nem precisava cantar, nem precisava ser atleta, nem precisava ser nada de tão linda que você é. A atriz e cantora Sara Sarris, olha. Pode uma beleza dessa? Imagina. E o ator e produtor... Bonitão também, bonitinho, aqui não é bem exatamente a minha praia, mas a sua com toda certeza. O ator e produtor Cleto Bacic. Obrigado por terem vindo os dois. Obrigada pelo carinho. Você lembra o meu cabelo daquela época? Pois é, né? Eu lembro disso na TV. Era até mais comprido que o teu. Sara, meu amor, você e o Cleto estão engajados num projeto muito bonito. Acho que do Paulo, né? Do Paulo Skaff, lá da Fiesp, né? Isso. O Sese. Isso. E que é o musical Madrinha Embriagada. Já falamos aqui muito. Está todo mundo elogiando. Vocês tiveram, inclusive, um resultado muito carinhoso por parte da mídia, principalmente em pressa. Eu tenho acompanhado isso. E não sei qual é a expectativa que está envolvida nessa história com esse projeto, que vai ficar 11 meses em cartaz. Isso. Isso é raro. Num país onde, normalmente, as coisas são tão efêmeras. Já vi espetáculos que duraram 15 dias. É. Dá uma olhada aqui, ó. Vê se você concorda comigo. O senhor não entende, senhor Iglesias. A minha decisão não tem nada a ver com vaidade. Muito pelo contrário. Eu não quero mais me despedir. Eu não quero mais me despedir. E já não quero mais cantar. Eu não quero mais me despedir. Eu não quero mais me despedir. Não posso evitá-lo. Eu já decidi. Metafísica. E assim, pra mim, o pano já se fechou. Já cansei de ser assim. Tantos homens tibia aos seus pés. Com um casaco de 100 mil reais. Eu cansei de me expor. Ela já não quer mais me expor. Eu não. Todo dia sai ou jogai. Mas também. Até nos existenciais. Eu não quero me expor. Ela não quer mais me expor. Olha, eu não quero puxar a brasa pra minha sardinha, não. Mas vou dizer. Dessas coisas, on stage, pra mim. Quer dizer, o que você apresenta em palco? Nada. Absolutamente nada. Minhas chamadas usuárias do que musical. É, que bom. Eu adoro, Sara. Adoro. Você tem paixão pro musical. É porque é um meio muito completo, né? Um meio de entretenimento muito completo. Tudo. Envolve tudo. Dança, canto, música, luzes. Interpretação. Interpretação. Quer dizer, ah, o cara vai falar, não, mas os grandes duetos operísticos, vai falar do Mário Delmona, enfim, da Renata Tebaldi, fala da Carla, tudo bem. Do próprio Caruso, do antigo Carum. Ópera é isso. Só que esse tem um sabor mais, não sei. Acho que é a contemporaneidade que tem. Talvez seja a contemporaneidade. A Sara, por exemplo, tem formação erudita, o ano retrasado, passado, perdão, ela fez museta em Brasília. Sim. É, fiz duas óperas, fiz Carmen e La Boêmica. Ah, adoro as números. Em Brasília, no Festival de Ópera de Brasília, que tem todos os anos também. E tinha bastante movimentação, né, Sara? As cenas eram movimentadas, museta, um papel sensual. Nós trouxemos aqui, nós trouxemos outro dia aqui, algumas áreas da Carmen, foi uma coisa tão bonita, porque foi a própria Carmen, o nome da cantora também era Carmen Monarca. É Carmen Monarca. É Carmen Monarca, minha querida. Eu ainda falei, Carmen, porque eu sou apaixonado por lírico também. Então, o musical é musical, né? E eu falei, olha, o bom e velho Jorge Bizet deve estar lá batendo palma pra você, porque foi tão bacana. Muito lindo. É, vai falando tosíssimo. Agora, o musical tem essa coisa realmente que aquece a gente, né? E a produção, e você comentou sobre a longevidade da produção, 11 meses, a expectativa que a gente tem. Com oito sessões semanais, né? A gente faz duas sessões fechadas, que são sessões escolares para as escolas do SESI, escolas públicas, sessões realmente para adolescentes, né? Isso. E seis sessões abertas ao público. Então, é uma temporada de 11 meses com oito sessões semanais. Agora, as pessoas não entendem o que está por trás. Eu quero falar, que viu o espetáculo pronto, aquela coisa fascinante, deslumbrante, e glamourosa. Musical é glamour. É glamour, é. E não imagina o tempo de ensaio, que nós sabemos que a gente está offstage estudando e passando texto e decorando música e letra, ensaiando com os músicos, é tudo ao vivo. Eu fico pensando, gente, é muito trabalho. É. É só a pré-produção, Rony. É, você como diretor, você pode falar. Fala. A pré-produção é interessante que você, quando começa um projeto, tem que ter uma margem de um ano e meio, dois, o ideal. Mas, claro, que aí a gente tem alguns entraves, aí o SESI tem que se virar em um ano. O espetáculo em si, você leva dois meses ensaiando, mas com cronograma rígido. Dez horas ensaiando todos os dias, uma folga por semana. E aí, ao final desse processo, você já tem as previews. Aquele tape que você mostrou, foi a primeira vez que a SESI executou ao vivo numa coletiva de imprensa. Então, quer dizer, dali pra cá, hoje... Hoje já é outra coisa. Então, nós fizemos mais de 110 apresentações, já está mais, enfim, trabalhado, sempre um ajuste ou outro, de luz, de tudo. São mais de 100 profissionais envolvidos diariamente no espetáculo. No teatro. Então, como esse projeto tem todo esse cunho, essa oportunidade que o SESI, a Fiesp e o Paulo Schaaf deram pra gente, de poder levar pra população um espetáculo gratuito durante 11 meses, na porta do metrô Trianon, assim, num... É, tem isso. Sabe por quê? Não adianta a pessoa dizer, ah, eu não gosto. Não gosta, não. Nunca teve a oportunidade de ver. Não conhece, né? E agora tem. E não tem nem a desculpa de, ai, teatro musical é caro, ou teatro musical, os teatros são longes. Não, está ali na porta do metrô, na Avenida Paulista, 1313, de graça. Não tem o que reclamar e a gente tem tido, né, Sara, um retorno tão interessante. Um dos diretores da Fiesp comentou um certo dia, falou assim, vocês precisam assistir o espetáculo uma vez, olhando pra... assistindo, olhando pro palco e outra vez tem que olhar pra plateia, porque certa vez ele foi assistir o espetáculo novamente e se encantou com a resposta do público. São pessoas não necessariamente favorecidas financeiramente e encantadas e se divertindo. E mesmo os consumidores assíduos de teatro tem recurso pra pagar R$ 750, R$ 250 no espetáculo, pra assistir o espetáculo. Tem ido várias vezes, né? A gente vê várias situações em que eles vão nos cumprimentar após o final do espetáculo e fala, olha, eu já vim, é a terceira vez que eu venho assistir e a gente, às vezes são fãs que a gente já conhece de outros musicais, né, que a gente fez, que são esses musicais mais caros. Olha, se me permitir fazer uma observação aqui pra quem tá me vendo agora aqui, qual quem tá me vendo? Porque normalmente quando o espetáculo é gratuito, as pessoas imaginam que a coisa é... Não, é pra induzir as pessoas a gostarem do teatro, ou da música iludita, ou do musical. 12 milhões de reais custou essa produção. É mole ou quer mais alguma coisa? Portanto, primeiríssima grandeza. Imperdível em todos os níveis. Uma coisa que me fascina também é o guarda-roupa, a direção de arte, eu fico vendo essas coisas todas. É o figurino lindíssimo do Paulo. Uma década de 20, senhora já sabe o que é. Exatamente, o visagismo do Dico Lorenzo, que trabalhou as perucas e a maquiagem, o figurino do Fauzi Rata, direção do nosso querido Miguel Falabella, então o nosso elenco é estrelar, assim, desde a Estela Miranda até todos, Saulo Vasconcelos, Kiara Sassu, Paula Capovila. Gente! É, realmente nós reunimos também a nata do Teatro Musical Brasileiro na atualidade, então nós estamos muito felizes e tendo uma resposta linda. E também lembrando que esse espetáculo, ele faz parte de um projeto educacional também do SESI, que o SESI abraçou, que além da formação de público, existe também uma oficina de vivência em teatro musical para os alunos do SESI e também um curso profissionalizante de atores em teatro musical, que será lançado no ano que vem. Que isso é inédito no Brasil também, Rony. Inédito no Brasil. Eu estou contente em saber disso. Esse projeto tem essas três frentes, então a gente tem a formação de público através da peça, a vivência nas oficinas de teatro musical e um curso profissionalizante. Parece que é a história daquelas... Lê o livro, veja o filme... Exatamente, é tudo num pacotinho só. E o Paulo Skaff abriu as portas do SESI para esse projeto de uma maneira lindíssima. Agora, você bonitinha, ou você bonitinha, está curioso, né? Está curiosa? Está aqui, olha. No Teatro do SESI você vai assistir A Madrinha Embriagada. Aqui do lado da gente. A Avenida Paulista 1313, não tem como você se enganar, deixa eu mostrar. Olha que lindo. Aqui, olha. Nosso programa. Olha o programa. É pouca coisa, não, é tudo, olha aí, olha. Está vendo? A Madrinha Embriagada, aqui na Avenida Paulista 1313. Vou dizer, você quer aceder aqui, que bairro, não interessa, a Avenida Paulista. Na porta do metrô Trianon. Na porta do metrô Trianon. Não precisa nem vir de cá. Quartas às sextas, às 21 horas. Sábados às 16h e 21, duas sessões. Sábados às 16h e 21 e domingos às 19h. A entrada é gratuita e a reserva antecipada de ingressos, você vai conseguir pelo site www.cesisp.org.br barra ingressomadrinha, de novo, www.cesisp.org.br barra ingressomadrinha. Sem desculpa. Vamos salientar, Paulo, que a gente tem, a primeira vez que foram lançados os ingressos, a reserva online, a gente quebrou o site do SESI devido ao volume de acesso. E a gente tem esse número que é distribuído online. Todo dia 20, as pré-reservas são feitas para o mês seguinte. Mas quem não precisa ficar triste, quem não conseguiu entrar na internet no dia 20 para reservar o seu assento, porque na bilheteria existem uma cota de aproximadamente 50 ingressos remanescentes, que você vai lá, pega uma pequena fila. Normalmente todos têm sido atendidos, a gente sempre tem uma fila na porta. O mais difícil é no final de semana, que aí ficam 40, 30 de fora, mas tem uma fila de espera, que para a gente é prazeroso ver aquilo, porque é sinal de retorno para o nosso trabalho. Mas falando em Madrinha Embriagada, há uma certa embriaguez, que eu particularmente adoro, e não é proporcionada pelo álcool, não. Vocês já sabem o que é. Por aquela ocasionada pelo amor. Por que a gente está apaixonada, a gente fica com os sentidos, digamos assim, alteratos? Vocês têm ideia, não? Ah, mas o que é bom é, né? A ideia eu não tenho, mas é uma delícia estar apaixonado, né? É, é uma delícia ter a página 2, porque você pode ficar cego de amor, pode ficar burro de amor, e pode ficar louco de amor. Então, o que que essa coisa maluca acontece dentro da gente, né? Há uma explicação, claro, que há uma explicação psicológica pra isso, mas... E química, né? E química também, e química, né? Mas você não escolhe, você não escolhe quem que você quer, né? Você olha, ah, pode ser a mulher mais bonita do mundo, não necessariamente aquela pela qual você vai enlouquecer de amores, se vice-versa, mas pode ser que seja ela. E essa paixão, quando você é tomado por essa paixão, tem um certo grau de descontrole, né? Agora, o amor maduro também é algo que eu acho, por exemplo, na minha idade hoje, eu já acho mais adequado do que a paixão enlouquecida, de que você sai da rua chorando. Porque ela é calma, porque ela tem densidade, densidade psicológica e emocional. É, a gente já tem experimentos, já fez besteira, agora é hora de aproveitar a calmaria, Na sua frente, alguém que fez todas as besteiras do mundo, né? Que bom! Mas agora, a coisa muda, como é que pode? A gente, imagina a gente com a idade de hoje, naquela época, com 21, 22 anos, meu Deus, enfim. Agora, quando a gente tá entregue ao amor, isso é uma outra coisa também, aí, a paixão se confunde, se mistura, a gente não sabe exatamente o que é uma coisa e o que é outra. Mas, porque é um sentimento único, que faz a gente ser, eu vou dizer, você se despersonaliza, você é outra pessoa. Você fica à mercê daquele sentimento, né? É, você, sei lá, olha, après vous, mademoiselle, porque senão eu não vou. Je vous en prie. Au si beaucoup. Je vous en prie. Eu, 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 olha, há quem confessa, inclusive, que já fez, as maiores preguiças. Rapaz, sabe quem é? Valdomiro Santos. Esse aqui é o campeão dos campeões. Esse cara sabe tudo, parceiro do nosso programa há anos. Hum, que delícia. Aqui, isso aqui é salmão. Peguei o salmão. Embaixo é uma fundutazinha de alho poró. E aí o arroz, é o risoto, é o arbóreo negro esse aí, né? Arbóreo negro. Nossa, que maravilha. Eu também me apaixono por comida. Eu gosto mesmo, eu gosto. Eu queria, não, me apaixonar por comida. Vou gostar um pouco menos. E aqui, o prato é dileto da maioria dos políticos brasileiros. Robalo. 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 Esse aí sempre eu... Eu sempre digo isso. Demorou um pouquinho. Maravilha. Muito bem. Delicioso. Parabéns, parabéns. Obrigado. Delicioso. Vou fazer um lindo aqui. É uma brinca embriagada, é o amor. É o amor, embriagador. É o Rony Lindo. Agora, há quem confesse que fez as maiores breguiças, do mundo? Eu já fiz. Alguma loucura de amor, não? Ai, meu Deus. Olha. De beber até cair, quando era bem jovem, né? Já fiz, não vou mentir. Ou sair correndo atrás da moça, porque descobriu que você ligou pra outra. Tem essas coisas. Na verdade, até a mãe do meu filho, a minha ex-mulher. A gente era bem jovem, antes, claro, do neném. Ai, eu liguei pra uma ex-namorada do Japão, e ai chegou a minha conta de telefone, tava aberta assim, ela viu a ligação da outra, ai saiu batendo o pé, e o Fê atrás, não, 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 me explicando. O Japão, eu tô aqui. Foi uma ligação, enfim. Aleatória. Mas você faz esse tipo de besteira, né? Não tem certo. Mas é porque a gente é jovem, porque a gente não tem tato, né? E eu acho que chega em determinado momento que tudo isso, eu acho que é substituído por essa calmaria, que é o amor verdadeiro, eu acho, sabe? Quando a gente é jovem, ok, você bebe. Não, sem dúvida. Enlouquece, faz as loucuras todas. Mas esse amor mais gostoso, eu acho que nem a praça. Ah, eu já fiz uma loucura. Ah, lembrou, né, Sara? Também te lembrar. Conta aí, Sarinha. Eu tava em cartaz com um espetáculo, e o meu namorado, ele foi fazer um tour pela Europa. Lembra? Eu lembro. Itália, França, Espanha, Inglaterra. E aí, de repente, um dia, ele me ligou, vem pra cá. Eu tava em cartaz. Ai, nem podia falar isso, né, que cheio. Não, não. Não, você pediu licença. É, eu pedi licença. A gente tem direito, né, quando são essas temporadas muito longas, já pedi licença de algumas sessões. Cats. Um. E aí, ele tava em Portugal, indo pra Londres. No dia seguinte, ele estaria em Londres. No dia seguinte, eu encontrei ele em Londres. Eu falei, então eu vou, mas eu vou e vou assistir musical. Então, pronto, tô desculpada. Eu fui passear em uma semana em Londres. O pulo da gata, o verdadeiro pulo da gata. Exatamente, Marcinho, o pulo da gata. O pulo da gata. Fez. Fez igual, com a minha bonitinha, disse, vem pra cá. Cruzei o oceano. Tá comigo há 28 anos. Nós estamos já 12 anos. Você vê? Com direito a filho, a tudo. Ai, que lindo. O filho ainda não chegou, né? Nem que eu não permito, você sabe. É, ele arranca minha cabeça. Além de colega de palco, eu sou produtor. Melhor amigo, irmão. Sou melhor amigo, irmão. A gente tem uma relação de irmão e eu também sou o agente. O irmão Carrasco. É. Pera, precisa acabar a temporada. Não vai me estragar a minha diva agora. Nossa. Sabe que a madrinha trata disso, né? A história de uma mocinha, de uma estrela, que quer largar a profissão pra se casar. E o produtor faz de tudo pra que esse casamento não aconteça. É. E o papel do Saulo Vasconcelos, que tá hilário. Tá incrível. Que a Chiara faz pra um par romântico de novo. Mais um quinto par romântico que eles fazem, que a Chiara saça e o Saulo Vasconcelos. É. E aí a gente... E aí a confusão tá instaurada, né? Ah, legal. Eu tenho que ver. Agora sonhos, devaneios, planos. Aquela vontade louca de estar com uma pessoa. É ótimo, né? Aquele friozinho na barriga que ninguém explica. Enfim. É hora de segurar a ansiedade, viu, bonitão? Tô falando com você. Porque... Qual é o maior barato, vai, sentido por quem está in love? Você sabe dizer, não? Tá olhando por quê, meu amigo? Você sabe, por acaso? Tem que olhar pra cima pra lembrar, pra pensar, né? Bom, eu acho que é o friozinho na barriga, né? Eu ia falar isso. As perninhas que treme. Quando você vê a pessoa amada, sabe aquelas perninhas que treme? O coração que... O coração que parece que vai... O coração que muda de lugar, né? Parece que ele vai pra garganta e fica ali. É, é. Os neurotransmissores todos... Engraçado. O telefone toca e aí é a pessoa que você queria... Ou uma mensagem que chega durante o dia. Parece que tudo é motivo pra aquela bomba de alegria, né? Que de repente toma o corpo, assim, sem avisar. E aquilo que o Cláudio tava falando, do amor maduro, quando chega nessa hora, a gente tá de tal maneira ligado, que é a mesma coisa, mas com um certo comedimento. É. Quando a pessoa liga, quando a pessoa acompanha. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa. Na nossa história, se a gente quiser mesmo que a relação tenha algum futuro, você tem que promover uma quadrilha. Uma quadrilha de dois. Ah, ok. Mata, esfola. Tem que ser assim. Ah, ok. Se não, não tem graça. Eu acho que é por aí. É uma parceria, né? Ah, é uma parceria mesmo, né? Quer dizer, a gente, quando é mais jovem, é uma das suas vidas, a gente acha que o amor acaba nos embriagando, só que a gente, às vezes, cai mesmo, cai, tropeça, cai num poço sem fundo, escuro, frio. Eu cheguei a achar, uma vez, que o amor era uma droga por causa disso. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Mas, por outro lado, tem essa embriaguez que eu diria sentimental, mas ela dá ressaca. E aí, ressaca moral. É. Que é mais complexo. Vocês já protagonizaram uma situação que eu diria vexatória por causa de amor? Ter vergonha no dia seguinte? É. Pagaram um mico mega ultra plus. Eu fiz uma coisa muito feia. Eu tenho que falar mesmo, né? Fala. Vamos lá. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Só eu, você, tá tudo bem. Eu tive... Eu fiquei na dúvida se eu tava, né, sendo enfeitado mais que devia. Aí eu dei uma inseta na casa, né? Aí, peguei o carro e fui lá. Só que eu não fui sozinho, né? Porque eu já não tava muito bem. Aí chamei um amigo e falei, não, vamos lá comigo, eu quero ver. Quero ver se o carro tá na porta, quero ver se o carro tá na garagem. Isso é feio. Aí eu bebo. O cara, porra, tem certeza que você quer fazer isso? Bacique. Falei, não, vamos, vamos. Quero ver, quero ver, quero ver. Só tem certeza se eu não tava tomando um chifre. Porque um dia alguém vai fazer isso com você. Cara, Bacique. É só uma namorada que eu tive me deu 56 chifres. Uma coitada. Uma coitada, você contou? 50 e contou. Foi contado o detetive, não sei o que. Aí, ó. Os amigos se juntaram, enfim. É, Bicamago. Esta vagabunda foi nesse nível. Então, eu sabia com quem era e tudo. Pessoa traficante, tudo. Você não sabe. Você vê uma pessoa numa passarela em Milão, desfilando Prada, você, brasileira, você joga âncora sozinho, separado, sabe, carente, embarca. Embarca fácil. Embarquei. Isso é natural. E o problema é no dia seguinte que você que passa aquilo tudo, que é a tal da ressaca, a ressaca moral. E a Cidália Castro, que também é uma outra atriz de musical, talentosíssima, um dia ela fez um comentário numa rede social, né? Ela falou, antigamente, a gente bebia, voltava pra casa e ligava pra um amigo e chorava as pitangas, porra, sabe, a Sara me largou, bla, 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 chora as pitangas, no dia seguinte tô com vergonha só da besteira que eu falei pra você. Hoje tem o Twitter, você chega lá e faz a besteira de dizer como você tá se sentindo. E aí tá todo mundo sabendo e não tem mais como voltar atrás, porque o amigo já viu, ele já retweetou e é aquela baixaria. Eu achei muito engraçado isso. Bom, minhas crianças, acho que foi a pauta. Maravilha. Tem sobremesa, né, Valdir? Exatamente. Oh, delícia. E a Sara só me esquejadinha é uma coisa assim. Suas formigas. Esse é o Valdomiro Santos, nosso querido amigo, parceiro do programa, praticamente 10 anos. E ele assina a cozinha da rede de hotéis, Estamplaza. Ele é o chefe executivo lá. Eu sempre recomendo o Estamplaza, que é perto da minha casa, que eu moro no Morumbi, isso aí tá na Berrinha. Eu quero com ele mesmo. Ali na rua Arizona, 1517, no Brooklyn. O telefone dele é 2162-3500. Errei alguma coisa, Adomir? Não, sete anos. Então tá certo. Logo, logo, em breve teremos novos endereços, mas por enquanto é isso aí. Obrigado. Obrigado. Mas sei que obrigado a você. Sara, você é muito linda. A Sara não precisava nem ser atriz, nem cantar, nem nada. Muito sucesso na Madrinha de Gagada. Eu quero ver se vou assistir mesmo. Estamos te esperando. Pode deixar que eu vou. Eu te convidei no prêmio Bibi Ferreira já. Foi, foi. Me lembro, foi. Tá tempo isso. Então a gente tava na... A gente tinha que ir recém-estreado. Recém-estreado, é. Pois é. Que, aliás, é uma iniciativa muito bacana também o prêmio Bibi Ferreira, né? É, é uma iniciativa lindíssima. A gente tem a oportunidade de ter uma produção, uma premiação específica pra teatro musical. Pra essa categoria. Que é algo que a gente ainda não tinha brigado. E agora tem. E agora tem. Graças aí à iniciativa do Marlos Silva. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Todo o seu fica por aqui nessa quarta. Eu espero você amanhã pra mais um programão. A gente começa sempre às 10h20, pontualmente. Acho que a única emissora que começa pontualmente os programas é essa aqui. Agora, vou ficar embriagado de bronca se você não estiver comigo amanhã. Tá certo? Um beijo.